O Liminé é o laboratório de liminologia, ecotoxicologia e ecologia aquática do ICB, o FMG, e estamos fazendo esse projeto voluntário no reservatório da Pampulha. A gente busca entender e tentar monitorar a qualidade de água do reservatório. Então nós estamos fazendo um trabalho mensal, coletando água em três pontos do reservatório e acompanhando a evolução ao longo do ano da qualidade de água desse importante reservatório de Belo Horizonte. Eu acredito que teremos em poucos meses já uma resposta mais clara sobre como está o reservatório da Pampulha com relação à qualidade de água. Então as nossas coletas são realizadas mensais e nós determinamos tanto a ótica da água quanto a análise de nutrientes, carbono, nitrogênio. Depois que a gente coleta essa água, a gente traz ela para o laboratório e aí a gente filtra. A gente consegue ver qual é o tipo de carbono que a gente tem na água. Então se ele veio de esgoto, se ele veio de mata, se ele está muito processado ou se ele está pouco processado. Gostaria de falar que essa pesquisa é uma iniciativa do professor José Fernandes e ele é um monitoramento que a gente não tem financiamento. Então é realmente um trabalho voluntário do laboratório e envolve muitas pessoas e todo mundo contribui para que essas análises possam ser feitas. A gente pretende, além de conhecer e fazer uma informação pública, de forma que a população de Belo Horizonte possa conhecer, possa saber o que realmente acontece na Pampulha com dados científicos e com embasamento teórico, para que assim a gente possa ter uma maior disseminação de conhecimento e aumentar as causas ambientais devido às suas importâncias. A Lagoa da Pampulha se encontra poluída em função da entrada de esgotos urbanos nos tributários que alimentam esse reservatório. Então o reservatório é alimentado por oito tributários. Esses tributários recebem esgoto urbano e todo esse material rico em nitrogênio e fósforo entra no reservatório, além de muito sedimento, que está causando o assoreamento, ou seja, a diminuição do nível do reservatório e a sua poluição ao longo de décadas. A Prefeitura, o Estado, eles poderiam pensar em maneiras de despoluir a Lagoa, mas no longo prazo. Existem maneiras. E a melhor solução seria um trabalho conjunto com a academia, um trabalho conjunto entre os poderes públicos e a universidade. Nós poderíamos auxiliar bastante nesse propósito. A gente precisa realmente conhecer o ambiente para poder termos condições de mudar a qualidade de água desse reservatório. Ter esse reservatório poluído é muito ruim para nós, belo-horizontinos. Então a gente precisa ter uma lagoa recuperada. Nós temos aqui um tesouro que não pode ser utilizado porque está muito poluído. Então o sonho é um dia a população poder voltar a utilizar o reservatório da Pampulha. Isso que a gente pensa para esse que é o cartão postal de Belo Horizonte. O que é o cartão postal de Belo Horizonte? O que é o cartão postal de Belo Horizonte? O que é o cartão postal de Belo Horizonte? O que é o cartão postal de Belo Horizonte?